Olá pessoas, bom dia, tarde e noite. Estamos aqui gravando a aula. Essa aula que devia ter se dado ontem, né? Só que eu tô fazendo um bem bolado aqui e eu vou dar aula hoje no dia seguinte como reposição porque ontem simplesmente o sistema não estava permitindo dar aula e eu até fiz uma ocorrência e tal. Eu descobri como burlar o sistema entre aspas aqui, tô improvisando, né? Do meu jeito. Ainda está offline ou oficial do sistema, na página que eu usava, não tá funcionando no site. Ainda mais eu tô conseguindo dar aula e como eu tenho que repor a aula pra não dar prejuízo pra mim e pra vocês também, eu tô repondo aqui no dia seguinte, né? No plantão de dúvidas da outra turma, tá? Eu dei metade da aula da outra turma e vou repor agora. Então eu fiz um bem bolado de dar metade, metade, metade porque eu não quero dar aula no fim de semana. Eu acho injusto eu ter que vir aqui no sábado dar aula, então eu vou fazer nas horas... Entre aspas, aulas de plantão de dúvida, que não tem aluno mesmo, a aula principal já foi dada. Então aqui vai ser uma aula mais curta, ela não vai durar por 50 minutos, ela vai durar por 40. Mas é uma reposição, então ela vai daqui até as 4 da tarde. Eu comecei às 3h20 e vai até as 4. Embora no horário oficial dela de programação de reposição eu tenha dado como o início das 2h30, tá? Mas é uma reposição porque não teve aula ontem, né? Então eu não quero prejudicar a mim mesmo e nem vocês. Mas mesmo sendo uma reposição, a gente continua lendo a obra do Watchmen, né? Estamos aqui no encadernado. Eu ainda não pesquisei para colocar o link para vocês poderem assistir a saga aqui. Eu vou pesquisar isso depois, perdão. Eu coloco aí os scans, mas a gente vai continuar onde parou, em Watchmen, tá? Se não me engano a gente parou na página 22, faço certeza. Exatamente, 22. Eu vou continuar doante de aparado. Vocês podem, assim que eu colocar aqui os scans, podem me acompanhar. Caso vocês acessarem os scans. Se não quiserem ficar só de ouvinte mesmo, podem também. Aqui eu parei numa página onde foi o seguinte, tá o Rochart e um cara loiro, que ele tá quebrando o dedo e chantageando no bar, né? E o cara fala, foi brincadeira que ele chamou o Rochart de alguma coisa, que eu não lembro, xingou o Rochart e falou mal dele. Foi brincadeira. Cheguei na cidade faz pouco tempo. Eu? Ah? Eu? É o quê? Ah! Aí o Rochart virou o dedinho mendinho dele do avesso já. Quebrei o dedo mendinho deste cavaleiro. Quem matou o Edward Blake? E o cara gritando, o gemendo lá. A galera olha com cara de ferro pra ele, né? Ferrou tudo. Aí ele pega o outro dedinho depois do mendinho, e aaaah, enquanto ele vira o outro dedo. Agora o indicador. Quem matou o Edward Blake? Ah, ele quebrou o indicador. O indicador é o dedo aqui. Ele quebrou o mendinho e o indicador. É, meu filho. O cara escolhe o dedo mesmo, hein? Ele escolhe dedos a dedos. O cara é foda. É, e o cara lá do bar, lá do... Com um taco de sinuca, fala... Porra! A gente não sabe! Deixa o cara em paz, pô! Aí o Rochart joga o cara no chão e narra. Primeira visita da noite em Frutífera. Ninguém sabia de nada. Me sinto deprimido. A cidade está morrendo de hidrofobia. E tudo que consigo fazer é limpar um pouco da espuma na sua boca. Será? Nunca se desespere. Nunca se renda. Eu deixo as baratas humanas discutindo sua heroína e sua pornografia infantil. Tenho assuntos a tratar com outra classe de gente. Ele abandona o bar, já que eu não consigo nada. Cai fora. Aí, num prédio alto, alguém comenta... O comediante morreu? Pergunta. Mas por quê? Você é considerado o cara mais inteligente do mundo? Veit. Não sei a pronúncia do nome dele. Veit? Veit. É V-E-E-D-T. Veit. Responde. Responde. É que você é o cara mais inteligente do mundo, né? Aí o Veit... Com o Rochart, né? Questionando ele. Aí o cara fala... Eu nunca afirmei ser especial, Rochart. Tem apenas uma assessoria de imprensa um pouco entusiasta demais. Não teria sido um crime político? Pergunta. Talvez os soviáticos. Dreyberg disse a mesma coisa. Duvido. Responde Rochart. A América tem o Dr. Manhattan. As comunas estão se borrando desde 65. Eles não provocariam a gente. Me parece um matador de mascarados. Responde Rochart. Aí o Veit... Não necessariamente. Mesmo excluindo os russos, o comediante tinha muitos outros inimigos políticos. Ele era praticamente um nazista. Blake lutava por seu país, Veit. Nunca se deixou aposentar. Nunca lucrou com sua reputação. Responde Rochart. Nunca montou uma empresa para vender pôsteres, dietas e brinquedos baseados em si mesmo. É uma autocrítica, né? Porque o Veit é um comerciante. É um capitalista. Nunca se deixou prostituir. Se isso faz dele um nazista, pode me incluir também. Responde Rochart. Aí o Veit coça o queixo. Hum... Na página. Veit casácida. Hum... Rochart. Sei que nunca fomos amigos. Mas você está sendo injusto. Ninguém me aposentou. Eu abandonei as aventuras e revelei minha identidade dois anos antes da greve policial que provocou a lei CNI. Foi bem oportuno. Responde Rochart. Mas eu só vim avisar sobre o matador de mascarados para você não virar o cara mais... Crânio do Necrotério. Cara mais crânio é uma piada, né? Porque o cara é inteligente, então é o mais inteligente do Necrotério. Mas parece que existe fim muito pior. Fim muito pior, né? Não sei. A gente se vê. Claro. Tenha um bom dia. Responde o Veit. Enquanto o Rochart pula janela abaixo porque ele a atropela a janela, né? Ele é um cara que sobe paredes. Não gosta de elevador. E de fato o Veit tem toda uma propaganda aqui de bonequinhos e whatever. Ele é todo um ricaço que usou a fama de herói para enriquecer. Aí o Rochart fala. Diário de Rochart, 13 de outubro de 1985, 10 horas e 30 minutos da noite. Encontrar Veit me deixou com um gosto ruim na boca. Ele é mimado e decadente. Traiu até mesmo suas próprias hipocresias liberais. Talvez homossexual. Preciso lembrar de investigar mais. Ele tá duvidando a sexualidade do cara. Mas ele continua, né? Greyberg. Não fica atrás. Um fracassado lamureando-se no porão. Greyberg deve ser o Coruja. Por que sobraram tão poucos de nós na ativa? Sãos e sem desvios de personalidade. Sãos e sem desvios de personalidade. Pergunta o Rochart. O primeiro Coruja é dono de uma oficina de carro. A primeira espectral é uma puta velha e inchada morrendo num asilo californiano. Capitão Metrópole foi decapitado num acidente de carro em 1974. O traça está num hospício no Maine. Silfhout se aposentou em desgraça. Foi morta seis semanas depois por alguém querendo vingança. Dollar Bill foi baleado. Justiça encapuzada sumiu em 65. Em 55. Em 55. Comediante está morto. É o Rochart, enquanto andava na rua, lembrando dessas coisas, que abre uma porta, uma porta, mas já é um vidro, uma porta, e abre a porta por dentro, né? Só sobraram mais dois nomes na minha lista. Ambos dividem moradia no centro Rockefeller de pesquisas militares. Eu vou até lá. Vou avisar os homens indestrutíveis que tem gente querendo matá-lo. Vou avisar ao homem, vou avisar ao homem indestrutível que tem gente querendo matá-lo. Quem é o homem indestrutível é o Dr. Manhattan, né? Porque é o mascarado mais poderoso da DC. É um personagem extremamente apelão. Mas ele citou vários nomes aqui de várias pessoas que se lascaram porque eram justiceiros, né? Da geração faça o bem com as próprias mãos ou o mal com as próprias mãos. Enfim, ele vai lá avisar o Dr., né? Aí chega lá, boa noite, Rochardt, porque o Dr. Manhattan é onisciente. Boa noite, Rochardt. Fala Dr. Manhattan, né? Recebendo o azulão gigante. Gigante mesmo, que ele está em tamanho... Ele expande o corpo dele. Tem o tamanho que ele quer. Tanto de um átomo, de um elétron, quanto de uma montanha ali, gigantão aqui. Mexendo com uma máquina nova ali. Aí o Rochardt, boa noite, Dr. Manhattan. E a assistente do Dr. Manhattan também é no laboratório. O que você está fazendo aqui, Rochardt? Esta é uma base do governo e, pelo que sei, você é caçado pela polícia. Boa noite, senhora Júpiter. Que também é uma ex-justiceira, né? Casada com o Manhattan. É Júpiter... Juspec... Juspecic. Júpiter foi o nome que minha mãe adotou para esconder que era polonesa. O nome dela oficial é outro. E é Juspecic. Cara, por que dá esses nomes para a personagem? Cara, é difícil de pronunciar essa porra. Enfim... Você não respondeu a minha pergunta. Fala a Júpiter. Desculpe. Vim avisar os dois e trazer más notícias. O comediante está morto. Fala, Rochardt. Óbvio que o azulão sabe. Ele fala... Eu sei. Como ele e eu somos os únicos operativos... Extranormais. Extranormais. O que quer dizer operativos? Não entendi. Mas enfim. Ele fala... Eu sei. Como ele e eu somos os únicos operativos... Extranormais atualmente empregados pelo governo... Fui informado sábado de manhã. A CIA suspeita que os responsáveis sejam os líbios. Que estranho o Manhattan ser informado. Porque ele tem, teoricamente, a uniciente. Não é beleza, né? Aí o Rochardt fala... Tem minhas próprias teorias. Pelo jeito... Você não se importa com a morte do Blake. E o Manhattan? Um corpo vivo e um corpo morto... Contém o mesmo número de partículas. Estruturalmente não há diferença de ser nível. Vida e morte são abstrações. Não quantificáveis. Por que eu deveria me importar? Um modo completamente grotesco... De uma pessoa falar foda-se. Enfim, Manhattan. Não tem mais humanidade, né? Daí... Fala o Rochardt. E a Júpiter. Ou... Nome estranho lá. Seja como for, ele teve o fim que merecia. Blake era um calhorda. Um calhorda. Um monstro. Sabia que ele tentou estuprar minha mãe... Quando os dois eram homens minutos. Ou minutemen, né? Hum... Então você apoia as alegações feitas por Hall... Halls Mason em seu livro. O que Mason disse... Em Sob o Capuz é verdade. Que é o livro do cara, né? Deus sabe que não sou a maior fã da mamãe. Mas existem coisas que não devem acontecer com ninguém. Por que Blake nunca processou o Mason? Pergunta. Just Peck. Aí o Rochardt, ajustando a máquina... Máquina, ajustando a máscara. Eu não vim comentar lapsos morais de homens que morreram. Lapsos morais é estupro, não é tão ruim, né? O moralismo relativista do Rochardt atacando, né? Lapsos morais de homens que morreram. Servindo o seu país. Eu só vim avisar. Lapsos morais. Comenta a Jéssica. A Jéssica não. A Just Peck. Estupro é um lapso moral? Pergunta o Manhattan. Ele quebrou as costelas da coitada. E sujou... O da coitada. O sujo quase esganou a minha mãe. Não, isso aí foi a... Não foi a Manhattan que falou. Foi a Jéssica mesmo. A setinha de fala tava meio estranha aqui. Quebrou as costelas e esganou a mãe dela. John, tira esse doido daqui. É, de fato. O Rochardt, ele é machista pra cacete. É... Heróis, né? A justiça. Aí o Manhattan fala. Você está perturbando o Larry. Melhor que saia. E o Rochardt fala. Com todo o respeito, Dr. Manhattan. Eu avisei Veit. E Dryberg. E só quis alertar você e sua namorada. Ninguém está eliminando aventureiros mascarados. Possivelmente alguém está com alguma bronca antiga. Acredito que... Alguém está eliminando aventureiros mascarados. Possivelmente alguém com alguma bronca antiga. Acredito que... Eu disse que você deve sair. Fala Manhattan com cara de filha da mãe. E cara fora. Eu sou um anipotente. Ficar longe. Daí o Rochardt. Levei muito tempo pra entrar aqui. Não saio antes de falar. E... O Manhattan teleporta ele. Porque o Manhattan teleporta pessoas. Ele teleportou o Rochardt. O que vim dizer... Puf. Teleportou o cara. Fala Rochardt. A Turma Rata é ignorante. Ele se foi. Ainda... Contrariada? Pergunta da Turma Rata pra Luciano. Ou do modo que ele chama ela, pelo menos. É... Eu não gosto de Rochardt. Ele é doente. Doente mental. Não gosto do seu mau cheiro. Nem daquela voz monótona. Horrível. Não gosto de nada dele. Nada nele. Quanto antes for preso, melhor. Fala ela. John. Sim, Larry. Responde. Pergunta. Fala ele enquanto ela conversa com ele. Acho que eu devo estar ansiosa. Mesmo para deixar um verme como o Rochardt mexer assim comigo, né? Comigo assim. Às vezes, eu me sinto presa. Acho melhor dar uma saída. Outro dia um trabalha nos mecanismos dele ali. E ela fala ainda. O Rochardt mencionou o Dan Dreyberg. A gente não vê o Dan faz anos. Tal eu convidar o Dan para jantar? Se você não se importa, né? Pergunta a Larry. Claro que não. Eu me juntaria a vocês. Mas eu estou prestes a localizar um gluíno capaz de validar a teoria supersimétrica se puder ser incluído no bestiário. Eu não sei o que é bestiário nem o que é gluíno. Mas o Dr. Mahat é um cientista. Ele está mexendo com uns equipamentos aqui estranhos e fazendo essa teoria louca. Que fascinante. Vou ligar para o Dan. Fala a Luciana. A Lúcia, se eu não me engano, é a ex-mulher do Dan. Estavam com calço. Alô, Dan. É Larry. Larry Suspec. Estou bem. E você? Ótimo. Olha, lembrei que a gente não se vê faz séculos e pensei que poderíamos jantar fora. Está hoje à noite no Rafael's às nove e meia. Perfeito. E John? Ah, sim. Ele está muito bem. Até mais, Dan. Tal fala a Larry no telefone. Enquanto eu ligava para o cara lá que eu esqueci o nome. É, o Dan. Dan. Pode ser o Rochard Caminha. Diário de Rochard. 3 de outubro de 1985. 23 e 30 da noite. Sexta à noite morreu um comediante na cidade. Foi arremessado da janela e quando atingiu a calçada, sua cabeça entrou no abdômen. Ninguém liga. Ninguém liga. Ninguém além de mim. Será que é isso? Tudo inútil. Logo vai haver guerra. Milhões vão queimar. Milhões vão morrer na miséria e na doença. Porque uma morte pesa mais do que outras. Porque existe o bem e existe o mal. O mal deve ser punido, mesmo no dia do juízo final. Isso não vai mudar. Mas tem muitos merecendo pagar. E tão pouco tempo. Rochard tem uns devaneios bem complexos, né? Com filosofias morais e interessantes sobre o contexto de vida e de profissão dele. Ele é um cara complicado. Bem complicado. A Eno Rafaellos, naquele restaurante que está comendo o Dan com a Lowry. Bem, já está ficando tarde. Foi uma ótima noite. Foi uma noite ótima, Lowry. Tem certeza? Mesmo de que não quer que eu pague? Pergunta. Claro. Tenho que ser a manteuda da arma secreta. Que manteuda? Enfim. Tenho que ser a manteuda da arma secreta das Forças Armadas. Então, que as Forças Armadas me paguem um prato de espaguete de vez em quando. Porque ela deve ter orçamento e tal pra pagar essas coisas. Nossa. Que amargura. Não. Nada disso. A única razão pra me manter por perto é o John ficar relaxado e feliz. A única razão pra me manterem por perto é o John ficar relaxado e feliz. Ela é tipo uma pessoa que... Por ser a mulher do Dr. Mahata, ela é usada como estabilidade de humor dele, pode dizer assim. Aí o Don fala, né? Ah, tudo bem. Entre você e o John? Pergunta ele. E aí, o John? Ah, sim. Tudo ótimo. Mas não podia estar melhormente, provavelmente, ela, né? É que eu vim pensando, tenho 35 anos e o que foi que eu fiz? Pergunta a ela. Pro colega aqui, né? Passei oito anos semi-inativa. E antes disso, dez andando por aí numa fantasia idiota. Porque minha mãe, cretina, queria assim. Ela fez dez anos de heroína e oito anos viajando na maonese. Desde os dezoito anos, ela foi até o vinte e oito com a fantasia. E depois ficou mais oito anos. Até agora que tem 35, em semi-inativa, pode dizer assim. Lembra do uniforme? Pergunta. Aquela mini saia ridícula e o decote indo até o umbigo? Nossa, era horroroso. Era mesmo, recorre. Fala o nosso coruja aqui. Sabe, quando eu paro e penso, por que a gente fazia aquilo? Por que se vestia assim? A Lake Knee foi a melhor coisa que aconteceu conosco. É, acho que foi mesmo. Acordo, cara. Eles saem do restaurante. E... E passa a página. E... Vai dar o trabalho. E ele fala. Ei! A Sue fala, no caso. A Larry, na verdade. Ei, lembra daquele sujeito? O que fingia ser super vilão só pra apanhar? Aí o coruja fala. Claro, capitão carnificina. Ha, ha, ha. Ele era um caso sério mesmo. Nem me fale. Um dia, eu fraguei o sujeito saindo de uma joalheria e não sabia qual era dele. Comecei a bater e aí pensei. Poxa, ele está respirando esquisito. Será que é asma? Aí é coisa rindo. Ha, ha, ha. Ele tentou isso comigo. Só que eu já tinha ouvido falar dessa tara. Por isso fui embora. Fala o coruja. Ele me seguiu pela rua. Em plena luz do dia. Pode? Dizendo. Me castiga. Eu... Eu disse. Eu não. Cai fora. Eu falei, né? O cara é masoquista, né? Que fim dele teve, né? Que fim dele teve? Bom, o cretino quis aprontar o mesmo com o Rochart. Bom, o cretino quis aprontar o mesmo com o Rochart e foi jogado no fosso de um elevador. O Rochart jogou o cara no fosso de um elevador porque ele aprontou o cara que bate de verdade. E ela fala, Deus do céu. Desculpa, isso não devia ser engraçado. E ele também, é, não acho que não devia. Nossa, que ótimo. Ultimamente tem sido bem difícil dar boas risadas, fala a Larry. O que você esperava? Pergunta o Coruja Antigão, né? O comediante está morto. É difícil dar boas risadas. O comediante está morto. O comediante morreu. Não tem como dar boa risada, né? Piada interna. À meia-noite, os agentes e super-humanos saem para aprender todos que sabem mais do que eles. Bob Dylan. Eu citou essa frase, né? Saem para aprender todos que sabem mais do que eles. Agentes super-humanos. Interessante. Aí entra num problema grave aqui, pessoas. Isso aqui, ó. Texto. Página de texto. Gigante. Assim, não sei o que é extra, né? Da HQ. Deve ficar encadernada e tal. Deve ter uns extras. E ela cobre... Muitas páginas. Um, dois, três. Três páginas para o antiverso. Uma, duas, três, quatro, cinco... Seis folhas. Isso vai demorar para ler, tá? E continua só depois, né? Eu acho. É o capítulo dois. Aqui é um extra. Acabou o capítulo um. E o capítulo dois é o próximo. Então, eu tenho que ler essas páginas aqui. Porque é um extra, né? Vai ver que tem coisa importante. Não que eu acredite que tenha coisa importante, mas eu estou dizendo que talvez tenha. E eu tenho sete minutos para ler, né? Não vai dar para ler tudo. Vamos começar só, tá? Sobre o capuz. É o nome dessa página extra aqui. Apresentamos aqui trechos da autobiografia de Hawley Mason. Sobre o capuz. Até o ponto em que ele se tornou o aventureiro mascarado coruja. Republicado com permissão do autor. Então, é a história do livro, né? Aquele livro sobre o capuz. E ele publicou e falou da putaria, da estupro, do comediante, do back story. Back story e do back ground. Atrás das cortinas dos heróis e tal. Revelando os segredos e tal, né? O Cruz escreveu esse livro. Ele é um best seller, provavelmente. Aí ele fala o seguinte. A senhora que trabalhava no armazém da esquina do meu quarteirão chama-se Denise. E é uma das maiores romancistas sem livros publicados da América. Real, né? Não é um romancista que não publica. Ao longo dos anos, escreveu 42 romances. Em um dos quais chegou à livraria. Ela nunca publicou. Eu, no entanto, tive a sorte de ouvir os argumentos de suas últimas 27 obras. Relatadas em capítulos pela própria autora. Sempre que punha os pés na venda para tomar uma xícara de café ou comprar feijão. Meu respeito pelos dotes literários de Denise não conhecem limite. Qual é o limite? Então, nada mais natural que, ao me deparar com a atemorizante tarefa de realmente começar o livro, que você agora tem em mãos, procurar Denise em busca de conselhos. Olha, eu disse. Não faça ideia de como escrever um livro. De como é escrever um livro. Tem um monte de coisas na cabeça que quero pôr no papel. Mas o que eu abordo primeiro? Onde começo? Sem levantar os olhos das caixas de detergente nas quais eu estava colando as etiquetas de preço, Denise, de bom grado, ofereceu-me uma pérola de acumulada sabedoria em sua voz repleta de entediada, mas benigna condescendência. Comece pela coisa mais triste que você possa imaginar e conquiste logo a compaixão do leitor. Depois disso, vá por mim. Tudo o mais fluirá sem esforços. E responde. Obrigado, Denise. Esse livro é dedicado a você, porque eu não saberia escolher entre tantas outras pessoas a quem ele deveria ser dedicado. A coisa mais triste que posso imaginar é a cavalgada das valquírias. Toda vez que ouço essa música, fico deprimido e começo a meditar um bocado sobre a humanidade, as injustiças da vida e todas as outras coisas que pensamos por volta das três da manhã, Enfim, como vocês podem perceber, a narrativa de um texto escrito sem ser um HQ, que é esses quadrinhos aqui com balõezinhos, a leitura flui com uma delícia. E quando eu estou lendo HQ, a leitura fica toda travada, intercortada, bagunçada, porque ler balãozinho em voz alta é difícil. Agora, ler um texto fluido de narrativa é muito fácil. Espero que não fiquem bravos, porque está muito ruim a minha leitura, tanto aqui quanto em Sandman também. São textos de HQ mesmo, textos complicados de ler. Agora, no Shinjuku, é um texto corrido. Shinjuku eu leio assim, como eu estou lendo aqui. E o negócio fica mais palpável, afável, agradável, sabe ligado? É mais palatável a leitura, de todo modo. Continuando então. Moe Vernon. Quando meu pai resolveu arriscar a sorte e deixou a fazenda de meu avô em Montana para levar sua família a Nova York, foi Moe Vernon quem lhe deu o emprego. A oficina de automóveis de Vernon ficava no começo da 7ª avenida. E lá, embora meu pai tenha começado a trabalhar lá em 1928, seu salário era suficiente para garantir alimentos e roupas para mim. Minha mãe e minha irmã, Liantra. Papai sempre demonstrou bastante entusiasmo com seu trabalho. E eu achava que era porque tinha uma paixão por carros. Reconstituindo minhas lembranças, posso ver que era mais do que isso. Devia significar muito para ele o fato de simplesmente estar empregado e ser capaz de manter sua família. Então, peço de gratidão, né? O pobre homem havia tido um monte de brigas com seu pai em relação a mudar-se para o leste e não assumir a fazenda, como o velho havia planejado. A maioria das discussões terminava com meu avô antevendo miséria e ruína moral para meu pai e minha mãe, caso eles se estabelecessem em Nova York. Poder levar a vida que tinha escolhido para si mesmo e manter a família acima da linha da pobreza, apesar dos alertas do vovô, deve ter significado mais para meu pai do que qualquer outra coisa no mundo. Mas isso é algo que só entendo agora, muito tardiamente. Naqueles tempos, eu simplesmente achava que ele era fanático por virabrequins. Virabrequins. O que é isso? Virabrequins. Deve ser alguma coisa de oficina de carro, né? Seja como for, eu tinha 12 anos quando deixamos Montana. Por isso, durante os anos seguintes, na cidade grande, eu já estava na idade certa para apreciar as viagens ocasionais à oficina com meu pai, onde, pela primeira vez, pulso os olhos em Moivermon. Moivermon, seu patrão. Patrão, é homem esse cara? Ou é mulher? O nome parece de mulher, né? O nome é feminino. Deve ser patrão mesmo, patrão, né? Homem. Moivernon era um homem, ele fala na linha seguinte, como só uma anta, além do só anta. Era um homem com seus 55 anos e tinha um daqueles antigos rostos, nova-iorquinos, que não se veem mais. É engraçado, mas certos rostos parecem entrar e sair de moda. Quando olhamos fotos antigas, todo mundo tem uma determinada aparência, quase como se fossem parentes. Veja fotos de 10 anos mais tarde, você vai notar que há um novo tipo de rosto começando a predominar. E os antigos estão desaparecendo para nunca mais serem vistos. A cara de Moivermon era mais ou menos assim. Três queixos, sorrisinho cínico, como de quem sabe de tudo, delineado pelo lábio inferior, uma certa concavidade em torno dos olhos, cabelo batendo em retirada, cabeça adentro, careca no caso, ensaiando um encontro com a etiqueta no colarinho da camisa. É cabelo para trás, né? Nossa, que descrição difícil de acompanhar de maneira imagética. Vocês leram isso, cara? É difícil de pensar na pessoa. Então ele era um cara mais ou menos assim. Três queixos, sorrisinho cínico, como de quem sabe de tudo, delineado pelo lábio inferior, uma certa concavidade em torno dos olhos. Cavidade? Cabelo batendo em retirada, cabeça adentro. Eu chuto que é careca. Ensaiando um encontro com a etiqueta no colarinho da camisa. Eu não entendi isso. Cabelo um pouco comprido, talvez? A página. É a foto do cara. É a foto do cara. Oficina de Verma, 1928. Da esquerda para a direita, meu pai, eu, com 12 anos, Moe Verma e Fred Motts. Aqui temos a caranca. De fato era careca mesmo. Careca jogado o cabelo para trás com uma cara de pervertido estranho. Olha aqui o peão. Conseguem ver? Então, o baixinho na nico de boina é o 12 anos. O sentado é o Moe Verma. O pai dele é o de pé ao lado dele mais alto. E o outro, do outro lado extremo, lá do Moe Verma, é o outro peão. Bom, deu para ver mais ou menos, né? Está de Fred Motts. Fred Motts. É o que continua falando. Eu entrava na oficina com meu pai e Moe sempre estava sentado em seu escritório e tinha laterais de vidro para que ele pudesse ver os homens trabalhando. Às vezes, se quisesse checar alguma coisa com o Moe antes de seguir com o trabalho, meu pai me mandava ao escritório para fazer isso por ele. O que significava que eu podia ver o interior do santuário de Moe. Ou melhor, eu podia ouvir. Dá para ver, mas podia ouvir isso? Sabe, o Moe era fã de ópera. Ah, tá. Entendi. Ele tinha um gramofone. Gramofone é tipo aqueles bagulhos que pega disco de vinil e toca, né? Um gramofone. Novo em um canto do escritório e o dia todo tocava e o dia todo colocava para tocar velhos discos de 78 rotações, repletos de chiado o mais alto que podia. Com suas obras favoritas. Pelos padrões de hoje, o mais alto que podia não chega a fazer muito barulho, mas soava um bocado cacófono durante os anos de 30, quando tudo era, de modo geral, mais silencioso. Apertei o livro na minha cara. Então, ele está dizendo aqui, acabou o tempo de aula e finalizando aqui, que antigamente o som era alto, mas para os padrões de hoje é baixinho, né? Outra coisa peculiar no Moe era seu senso de humor bem representado por todos os objetos que ele mantinha na primeira gaveta lateral de sua mesa. E, pessoas, eu acabo aqui. Fica faltando o parágrafo final aqui da leitura. Tem dois minutos ou vou ler o parágrafo final, vou até o fim da página, vai? Nessa gaveta, em meio a uma bagunça de elásticos, clipes de papel e recibos, Moe guardava uma das maiores coleções de quinquilharias de gosto duvidoso que eu já vi na vida. Eram brinquedinhos e bugingangas maliciosas que ele havia recolhido de todas as lojas de brincadeiras ou visitas à Coney Island. No entanto, o que chamava mesmo a atenção era a enorme variedade. Todo tipo de traqui traquitana, daquelas que você lembra de seu pai trazendo para casa depois de beber com os amigos. Matando sua mãe de vergonha. Todas as canetas em esferográficas com uma garota na lateral cujo maiô desaparecia ao ser virada de ponta cabeça. Todos galeteiros com forma de seios femininos, todos os cocôs de cachorro feitos de plástico e não parava por aí. Sempre que alguém entrava no escritório, ele tentava surpreender a vítima exibindo sua aquisição mais recente. Na verdade, isso chocava mais meu pai do que a mim. Acho que ele não gostava da ideia de ver o seu filho exposto àquele tipo de coisa. Provavelmente por causa de todos os alertas morais que meu avô havia inculcado em sua cabeça. De minha parte, eu não me ofendia e até mesmo achava engraçado. Não as coisas em si. Já naquela época, eu era grandinho demais para me divertir com esse tipo de brinquedo. O que eu achava engraçado era o fato de que, sem razão aparente, um homem adulto tivesse uma gaveta cheia de bugigangas ridículas. Então, o Mói era uma figura, assim, furaça. O cara é toscão, mas é figuraça. E acabou a página. Agora faltou mais uma, duas, três, quatro páginas de leitura fluída. A gente volta para o capítulo 2 na semana que vem, pessoas. Vou pegar a aula de reposição. Obrigado pela presença. Desculpa qualquer coisa. E até mais. Falou, Zé. Valeus. Pessoal do YouTube, agradecido. Vou para a aula agora de orientação de estudos. E depois eu volto com mais uma reposição. Valeu aí. Até mais, galera.